E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Morandini e sejam muito bem-vindos ao canal Ontem nos Cinemas. O vídeo de hoje vai ser um unboxing triplo com cartazes de filmes de terror, tanto de cinema quanto de locadora. Então caso você não seja inscrito ainda aqui no canal clica no botãozinho à sua direita e faça sua inscrição. Ativa o sininho pra saber quando outro vídeo desse estiver no ar, dá aquela curtida cinematográfica pra ajudar o canal, siga Ontem nos Cinemas as redes sociais e claro, pega a pipoca, o refrigerante e vem comigo! Marcelo Morandini apresenta Unboxing e Reviews de filmes e colecionáveis Ontem nos Cinemas Mais um unboxing, só que esse é o triplo. Eu vou começar com esse daqui que o Dauan me enviou são as três compras que eu fiz com ele e vou começar com esse daqui vamos ver o que que aguarda. Eu sei que aqui tem muita coisa de terror e tem filmes raros cartazes raros de vídeo e de cinema também. me parece que, acho que o meio a meio, metade cinema, metade de vídeo me parece, não tenho certeza não me lembro. Olha só que legal veio nesse tubinho aqui que é esses tubos padrões para envio de cartazes envio de coisas de papel vamos retirar aqui ele colocou um elástico aqui deixa eu ver se não tem mais nada e o papel. O primeiro deles é esse aqui, pessoal olha só os tons de vermelho Bright Burn olha só o Filho das Trevas muito legal esse cartaz todo de vermelho aqui e o estado de conservação dele é novinho mesmo está bem novinho vamos aqui para o próximo vou mostrar rapidamente para não ficar muito longo esse vídeo eu vou fazer todos aqui nesse vídeo mesmo o próximo cartaz é do filme Os Órfãos que eu acho que inclusive eu já devo ter assistido bem simples mesmo só tem a criança e o personagem aqui na frente e o fundo é todo escuro tem aquela garra ali em cima muito legal o estado de conservação dele é super novo mesmo Os Órfãos vamos seguindo que tem muita coisa aqui para mostrar para vocês o próximo deles também é de cartaz de terror Benício Doutor Espíritos Obscuros olha só que legal esse cartaz, pessoal dessa criança aqui apavorada por espíritos obscuros na casa dela olha só e a mão saindo dizem que é ruim esse filme eu não lembro de ter visto acho que eu vi e se foi ruim realmente eu não me lembro a minha memória está um pouco assim o próximo cartaz aqui vamos ver A Casa Sombria olha só que legal breve nos cinemas muito legal esse cartaz parece que tem um vidro aqui cheio de água assim sei lá, alguma coisa de inspiração vapor, um embaçado e ele é de cinema mesmo vamos seguindo aqui que eu fui encomendando com ele conforme ele ia recebendo ele ia me mandando as fotos e aí eu estava esperando aguardando para comprar todos juntos e aproveitar o frete, né pessoal vamos para o próximo aqui é cartaz de cinema eu tinha só o de locadora que na época lançava é do Halloween, pessoal desse Halloween desse novo, né dessa nova trilogia que é o primeiro deles que vem antes do Halloween Kills e claro do Halloween Ems esse aqui é o Halloween bem legal, ó vou mostrar para vocês aqui de cinema ele está espelhado muito, muito legal vamos para o próximo esse outro pessoal olha só quando ele me mostrou eu quase tive uma paralisia nesses três que eu vou mostrar agora olha só o cartaz de A Orphan, pessoal é muito legal esse filme inclusive eu tenho ele na minha coleção em Blu-ray aqui está esse aqui é de locadora porque veio aqui que está sendo lançado em DVD e Blu-ray olha só que legal o filme da Orphan com a nossa pequena não tão pequena externa, né agora esses dois últimos esses dois últimos desse lote aqui desse pacote são raridades mesmo pessoal olha só que lindo esse aqui de O Massacre da Serra Elétrica esse aqui seria aquele primeiro remake, né e essa versão aqui eu não tinha na minha coleção eu tinha de cinema esse aqui cartaz de locadora esse aqui é para o lançamento dele em DVD depois posteriormente eles lançaram lançaram também em Blu-ray com essa capa aqui muito legal esses tons aqui de vermelho vou chegar aqui mais perto tem muita luz mas esse é de O Massacre da Serra Elétrica eu amo esses filmes da Serra Elétrica e amo todos os cartazes que eles fizeram para divulgar o próximo filme pessoal esse aqui é muito mas muito 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 raro que é o do Jason X olha só da Play Art lançamento da Play Art esse aqui é cartaz de vídeo eu tenho ele de cinema que ele tem dos dois lados mas esse aqui é o cartaz de locador isso aqui está sem dobras o que eu tenho de cinema está dobrado então lógico eu sou maluco e vou manter os dois na coleção mas a arte é exatamente a mesma só o de cinema tem outro lado aqui impressa mas olha só essa arte pessoal o filme é questionável tem gente que gosta tem gente que não gosta eu sou daqueles que até gostam inicialmente tive preconceito mas depois assisti mais algumas vezes e curti bastante do Jason X agora a gente vai para outra caixa e abrir mais outro lotezinho de cartazes que vieram do meu amigo da One vamos ver o próximo que é de cinema também é do primeiro filme do Escape Room que existem só dois mas esse é do primeiro filme Escape Room daquele filme de suspense ele também é de cinema eu vou passando adiante não vou muito comentar os filmes para esse vídeo não ficar muito longo o próximo é da trilogia do Sobrenatural Sobrenatural A Última Chance esse aqui tem umas marquinhas de dobra mas não tem problema deitar que aí a luz não atrapalha assim também é de cinema pessoal o próximo deles eles estão aqui dentro do do lote vamos ver olha só a pilha que tem ainda para mostrar para vocês vamos tirando aqui vamos mostrando todos o próximo poster pessoal faltava esse aqui na minha coleção agora não falta mais é de premonição 2 esse aqui também é de locador mas é o de premonição 2 eu adoro esses cartazes de premonição que eles seguem mais ou menos essa linha de trazer as caveiras dos personagens eu já tenho do primeiro eu acho que tem o do quarto também o do quinto eu não tenho mas estamos aqui ah esse aqui é o do sobrenatural à origem olha só mas esse sim é o terceiro confundir esse aqui é o terceiro do sobrenatural esse aqui sim é cartaz de cinema que é impresso frente e verso sobrenatural à origem olha só legal muito legal o próximo filme o próximo cartaz aliás viú como é que é? peraí a viúva das sombras eu não conheço eu confesso não conheço esse filme aqui coloque aqui embaixo nos comentários quem conhece o cartaz é até interessante ele tem uma uma serra um efeito de CGI CGI gritando e aqui provavelmente o cartaz é Photoshop mesmo nada contra né pessoal mas enfim prefiro efeitos práticos e maquiagem é ali que a verdadeira arte se encontra o próximo também é de um filme bem bem popular esse daqui o jogo o jogo da imitação já tinha visto esse cartaz várias vezes no cinema achei bem interessante essa máquina aqui esse negócio esse jogo e é de cinema mesmo que ele está espelhado o jogo da imitação e falando em jogos pessoal faltava esse aqui pra minha coleção de os jogos mortais então eu consegui ali com Dawan o Espiral esse aqui foi o último até então da saga digamos assim de jogos mortais esse aqui é de cinema também estrelado pelo Chris Rock um pouco antes quer dizer bem antes dele apanhar do o o o próximo cartaz vieram duas unidades quem quer sorteio levanta o braço coloque aqui embaixo nos comentários vieram duas unidades acho que de brinde o mensageiro do último dia também é de cinema e é bem simples né pessoal preto no branco e um cinzinho ali embaixo resolveu esse cartaz ó aqui atrás ele é espelhado e vou mostrar pra vocês que vieram dois aqui exatamente iguais coloque aqui embaixo nos comentários quem quer sorteio de cartazes de cinema pouquinho usados o próximo também eu vi no cinema esse daqui histórias assustadoras pra contar no escuro parece coisa da Nickelodeon sei lá das coisas da Disney mas não é é um filme mesmo de terror e tem nada mais nada menos que a assinatura do Guillermo del Toro então vocês sabem que é coisa boa e é coisa séria o próximo e o último caixa é desse lote vamos abrir juntos vamos ver o que que temos aqui quais são as raridades as relíquias que vieram desse lote que eu comprei com o Dawan o próximo deles vamos lá pro terror esse aqui também tem já tem a trilogia aqui na coleção o albergue esse aqui é do segundo filme o albergue 2 é cartaz de locadora mesmo olha só que legal ele tá bem ótimo estado tá bem novinho da época do lançamento em DVD apenas não chegou a ver HHS curioso foi direto com DVD o próximo filme aqui olha só que legal esse cartaz do filme que foi lançado em DVD mas provavelmente tem VHS eu acho dia do terror que legal pessoal segue aquela linha de lenda urbana aquelas coisas assim onde mostra os personagens dessa forma aqui em cartaz e sempre atrasa o rosto a máscara do assassino esse aqui é de locadora então ele não tem impressão no verso alugue hoje aproveitem é em recomendação próximo outro cartaz muito bonito também é do filme 1408 muita gente curtiu outras não curtiram eu curti bastante é daquele filme de terror que eu tenho inclusive em DVD com Samuel Jackson John Cusack muito legal o cartaz acho muito legal essa arte com essa chave envelhecida vamos para o próximo aqui que eu tenho na minha coleção também em DVD naquela capa holográfica capa em 3D é o elevador da morte olha só novinho novinho é o cartaz de locadora lançado pela Focus Filmes olha só ele está bem novinho mesmo com Naomi Watts James Marshall bem novinho elevador da morte eu gosto de ter o cartaz quando já tem o filme também na coleção vamos agora para o próximo deles que eu também tenho acho que quase todos eu já tenho que é esse daqui pessoal Pânico na Floresta esse lançamento esse é do lançamento de vídeo também DVD e VHS olha só que legal Pânico na Floresta está em ótimo estado também ai mais um aqueles que eu namorava assim porque eu tinha ele dobrado agora eu estou com ele retinho retinho que é de Halloween a Ressurreição lançado esse aqui também de locadora eu tenho de cinema então vou ter que ficar com os dois mesmo dobrado e esse daqui é o de Ressurreição que é aquele filme que é o Halloween seria o 7 me parece que vem depois do H20 eu gosto muito dos cartazes do Halloween eu gosto muito dessa mistura de personagens lembra do H20 e do H20 os personagens são mais assim em volta mas está aí o próximo que eu também tenho na coleção é de volta a casa da colina muito legal só queria agora o primeiro para completar os dois da coleção agora em DVD estranho será que esse filme foi lançado no VHS coloque aqui embaixo nos comentários que aqui só está anunciando o DVD não sei se já foi na época da extinção do VHS o próximo é mais um do Pânico na Floresta só que esse aqui é o 2 olha só que legal também é cartaz de locador eles brilham bastante é cartaz de locadora pessoal então tem a impressão somente em um lado olha só que legal o Pânico da Floresta 2 inclusive acho que eu tenho quase eu tenho toda a coleção completa só o último que não foi lançado em Mediativo o próximo eu me lembro da época que estava no cinema esse cartaz aqui eu achei interessante por ser esse negócio de casa assombrada que eu curto bastante a casa dos mortos olha só que legal do James Wan olha só então será que é bom? será que tem espíritos escritos? coloque aqui embaixo nos comentários se vocês já viram esses filmes mas aqui provavelmente eu já deva ter visto e esse é o último esse é o último cartaz da deste lote que é o filme A Mulher de Preto Parte 2 olha só que legal esse aqui cheio de uma montagem né autoxopástica nessa sombra e a criança apavorada com boneca sempre tem boneca no filme filme de terror tem sempre uma boneca um boneco então esse aqui é o lançamento esse de cinema porque ele é espelhado então é isso valeu da UO pelo rápido envio coloquei aqui embaixo o contato dele pra vocês que quiserem comprar cartazes de cinema e de vídeo eu recomendo bastante e é isso pessoal caso você não seja inscrito ainda aqui no canal clica no botãozinho a sua direita e faça sua inscrição ativa o sininho pra saber quando outro vídeo desse estiver no ar dá aquela curtida cinematográfica nesse vídeo compartilha com os amigos e siga ontem no cinema nas redes sociais e se der um tempinho dá uma olhada a sua direita que tem muito vídeo legal nos vemos no próximo até lá e se inscreva no canal